Olá, salve salve, começando mais um Estação Cultura ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, através do nosso sinal digital e simultaneamente pelo site tve.com.br e tu ainda pode rever ou buscar qualquer uma das nossas edições no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje a gente recebe o músico e compositor Chandeli, radicado na Espanha, ele está de passagem pelo Estado e dá uma paradinha aqui no Estação Cultura para conversar conosco. Exibimos também uma matéria sobre a exposição do pintor uruguaio Armando Gonzalez em cartaz na Galeria Bublitz. Tem também um papo sobre o espetáculo de dança Patas Arriba e começamos falando de literatura. Amanhã acontece no Instituto Lingue o primeiro encontro Poesia no Lingue. O evento acontecerá uma vez por mês e receberá a cada edição um professor de literatura convidado para apresentar um determinado autor, sua obra e biografia. Nós estamos recebendo a professora, autora e poeta Maria do Carmo Campos, que vai mediar a conversa sobre o poeta francês Charles Baudelaire. Tudo bem, Maria do Carmo? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na TV Cultura, TV tão importante aqui para o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez aqui, outra vez já vieste para falar sobre as tuas obras, agora dessa vez para falar sobre esse autor tão importante na literatura mundial. Então, como vai funcionar esse evento falando sobre poesia e mais precisamente falando sobre Baudelaire? Esse evento, acho que é uma proposta nova do Instituto Lingue para chamar pessoas para lerem e aprofundarem um pouquinho poesia, que muitos pensam que é muito difícil, que é inacessível. Então, é uma série de... a cada mês haverá uma chamada, um encontro para um poeta considerado importante e será mediado e anunciado, trabalhado por um professor, por um escritor e assim vai até julho, depois tem nova sequência até o fim do ano. Bom, e dentro dessa programação, já abrindo com Baudelaire, o que a senhora separaste? Tem também, além da questão biográfica que vai trazer para falar um pouco sobre a obra e a vida do Baudelaire, também alguns trechos, fragmentos para que as pessoas possam trocar e sentir, que também tem muita essa questão do Baudelaire, além de sentir um pouco da poesia do Baudelaire. Isso, Baudelaire é um universo, então tem muito, muito material. Ele é entendido por uns como um poeta maldito, por outros, e é tudo verdadeiro, como o autor das Flores do Mal, por outro como um sujeito rebelde na conjuntura do século XIX francês, mas a obra dele é de uma riqueza imensa. Então, o que que tem? Tem a tentar um pouco, uma exposição sobre, brevemente, a vida dele e a conjuntura de Paris, da França, no século XIX, porque esse foi um dos polos de atração de Baudelaire. Ele começou a ver a cidade, se apaixonar pela multidão, sem fazer segregação de pessoas sim, pessoas não. Hoje se fala tanto em preconceito, exclusão, né? O Baudelaire põe tudo para dentro da obra. Isso é uma beleza porque ele vai apanhando personagens, cenas de rua, de calçada e explora muito também a questão da mulher, que é outro tema que está bastante em voga, necessariamente no nosso tempo atual. Então, a mulher, ele começa a dizer como é que a mulher está na rua, porque até um determinado momento as mulheres ficavam dentro de casa, ou então as mulheres de condição social muito difícil, precária, às vezes estavam na rua, mendigando. Então, dentro desses dois extremos, ele vai fazer uma linha de observação e de registro poético. Isso é muito interessante e é precoce, é avançado, assim, no certo sentido. Ele tinha muito essa questão do observar o cotidiano, as coisas da noite, essa coisa do flané, né? É o flané, é uma palavra muito interessante porque ele andava muito pela rua e observando. Então, cenas assim, tem uma cena muito interessante que é da perda da auréola, simula uma situação que alguém está na calçada e diz, olha aí, o poeta perdeu sua auréola, ele estava andando num carro, numa carriola, num automóvel, evidentemente, e aí ele diz, deixa cair a auréola, ela não é importante. A auréola é aquilo que registra, significa os santos ou figuras importantes. Ele deixa que caia no chão porque não é importante, pode ser que um outro precise dela e precise colocar na sua cabeça. Então, ele vai tratando, assim, um pouco ironicamente esses temas do que é a poesia e tem uma coisa interessantíssima, não se pode antecipar muito o curso, mas é a questão dos paraísos artificiais. Ele entra profundamente nesse tema, onde está em primeira camada o vinho, né? Tem vários poemas dedicados ao vinho, a embriaguez, tanto a embriaguez física quanto a embriaguez, vamos dizer, poética e depois ele vai usando também, pesquisando e explorando outras substâncias como o ópio, o achixe. Isso tudo compõe a obra, inclusive em prosa de Baudelaire, que é muito importante. Bom, então, importante para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, seja você escritor, ou seja também quem está em casa, um amante da poesia, conhecer um pouco mais da obra do Baudelaire, com a professora, poeta e escritora Maria do Carmo Campos, amanhã, a partir das 13h30 da tarde, lá no Instituto Lingue, que fica na João Caetano, 450, um primeiro encontro do Poesia no Lingue, falando sobre Charles Baudelaire. Obrigado, Maria do Carmo, pela presença. Até a próxima, certo? Muito pra ver. Eu que agradeço. Bom, os 30 anos da Galeria Bublitz são comemorados com uma amostra que faz uma retrospectiva dos 60 anos de pintura do artista uruguaio Armando Gonzalez. As obras ficam em exibição até o dia 14 de abril. Os meus quadros nunca são fotográficos, porque eu reúno material, eu me inspiro, tomo um objeto, uma forma, um animal, um mato, uma fazenda e construo os quadros. Então, tudo o que tu vai ver aqui são, digamos assim, invenções minhas, não são fotográficas. Armando Gonzalez é natural de Montevidéu, mas mora em Porto Alegre desde o começo dos anos 70. O artista lança seu olhar a símbolos do Pampa Gaúcho e Uruguaio, compondo assim boa parte de suas telas. 60 anos muito rápido, passaram rápido demais. Na verdade, comecei Bellas Artes antes de fazer arquitetura. Então, tinha 17 anos quando entrei a Bellas Artes. Aí fiz dois anos de Bellas Artes, depois passei para a arquitetura, me formei, mas continuei pintando sempre. O início, talvez, foi a influência do maestro Torre Garcia, que mais me impactou nos primeiros anos. E depois, com o correr do tempo, fui emigrando hacia um realismo, um naturalismo diferente, um pouco menos construtivo, talvez. Mas sempre sem deixar, é importante dizer, sempre sem deixar o conceito da construção do quadro, abandoná-la, sempre estar presente, a estrutura. A procura de que? De conseguir, digamos, plasmar um momento, talvez o silêncio e toda aquela carga telúrica própria do tema, não? Um tema que é Gaúcho e Uruguaios, na fronteira. Depois, já fui passando para o construtivismo novamente, inspirado no maestro Torre Garcia. E, a pouco, essa estrutura do construtivismo, fui trasladando-la ao quadro realista, que é o que tu vê aqui. E essa natureza começou a ficar mais forte, porque está na maioria desses trabalhos. Eu sou apaixonado pelo campo, a partir daí, e o sentimento que eu sinto pela natureza, pelos hábitos do Gaúcho, pelas tradições, que são iguais no Rio Grande e no Uruguai. Então, me levaram a ir explorando uma coisa que eu conhecia e que eu amava, que era o campo Gaúcho, através desse trabalho, que já faz uns 8 ou 10 anos que eu trabalho pintando a natureza do Pampa. Alguma mudança deverá vir, provavelmente, sim. Mas sempre concatenada, unida a esta tradição, que tanto marcou minha juventude e marca agora meus anos da terceira idade ou quarta, sei lá. E agora, artes cênicas. No dia 28, volta a Porto Alegre, o espetáculo de dança Patas Arriba, que está em circulação pelo Estado. E esta apresentação marca uma novidade, a estreia da coreografia Fronteiras. Conosco, o bailarino e coreógrafo Rui Moreira, que é o responsável pela direção artística do espetáculo e pela coreografia. Além de estar no palco, juntamente com a Andréa Spalaor, para essa estreia, essa estreia também, que está em conjunto também, que é uma criação em conjunto entre vocês dois também, né? Sim, sim. A Andréa é uma bailarina muito, muito linda, além de muito experiente, que eu conheci, inclusive, quando eu morava em Belo Horizonte. Ela é daqui. E chegando aqui, nos encontramos e ela fez a preparação física dos bailarinos do Patas Arriba. Arriba, e como consequência de todo o envolvimento dela com o espetáculo, envolvimento com as fronteiras, nós resolvemos criar um duo, que tem esse nome, Fronteiras. Bom, falando em envolvimento com o espetáculo, tu também, envolvido com esse espetáculo que tu criaste em 2014, né? Exatamente. Acabou vindo para Porto Alegre e criaste o Fronteira, agora morando em Porto Alegre, do primeiro espetáculo que tu cria, residindo aqui, então essa estreia tem um significado bem especial para ti, né? Tem, tem bastante especial. Porto Alegre é uma cidade que me chama a atenção já há muitos anos. Eu comecei a frequentar Porto Alegre no final dos anos 80. E desde então eu percebo, não só na cidade, mas na ambiência cultural, na relação com os artistas locais, uma certa proximidade. E essa proximidade acabou me trazendo para cá. De uma certa forma, eu que nasci em São Paulo, passei por Minas Gerais, agora venho nessa minha caminhada andante, chegando em Porto Alegre para ficar e também desenvolver um trabalho de estrada, vamos dizer assim. Bom, justamente falando em estrada, a partir de um autor que fala da América do Sul, né? O Galeano, que é o que escreveu o livro Patas Arriba, que dá a ideia, o norte, ou não, o sul, né? O sul. O sul para o espetáculo. E o Fronteiras também deriva disso, né? Exatamente. O Eduardo Galeano, na sua abordagem do século, o livro Patas Arriba, que é o nome de um livro, A Escola do Mundo ao Avesso, o Galeano aborda as questões do século, as questões de degradação do humano e das injustiças sociais, né? E, inclusive, ele fala que o mundo vai ficando tão louco ao longo dos séculos, que se Alice, a de Lewis Carroll, chegasse em uma janela hoje, ela não precisaria entrar no País das Maravilhas, ela já veria toda aquela transformação, aquela deformação, só chegando em uma janela e olhando para fora. E isso, a questão, questões que estão muito em voga, muito potentes, como a relação de gênero, a relação racial, as relações das fronteiras entre as pessoas, a sublimação mesmo da arte, né? E, para redimir tudo isso, o direito ao delírio, que é uma abordagem muito forte no livro do Galeano. E aí, tu traz isso para as coreografias, no caso do Fronteiras, permeando isso pelos corpos, né? Exatamente. Tanto no Fronteiras, que é um duo, quanto no Patas Arriba, o humano é o grande material de inspiração para a coreografia. É verdade que, a partir dos pontos envolvidos, eu enxergo os elementos desenhados no livro, ou contados, ou relatados no livro, e também outras imagens que nós vemos no cotidiano. E tudo isso é transformado, de alguma forma, em linguagem corporal, em coreografia, em poesia corporal, como queiram dizer, em uma ação espetacular, não é? É muito rico essa possibilidade da subjetividade do movimento, quer dizer, o movimento, por si, ele não quer dizer nada, mas quando ele está contextualizado, ele ganha sentido e pode perpassar aquele que vai assistir. Então, isso é muito rico, muito lindo. E a dança, os espetáculos de dança, tem essa capacidade, né? A arte tem essa capacidade, né, Rui? A arte tem, é. Bom, então, Fronteiras Imaginárias, no dia 28, na próxima semana, aqui em Porto Alegre, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Fronteiras Imaginárias, no dia 28, às 8h30. Fronteiras Imaginárias é o Patas Arriba e mais essa coreografia em duo, o Fronteiras. E aí, segue a circulação do Patas Arriba com mais duas apresentações, ainda em maio, no dia 5 de maio, em Jaguarão e no dia 6 de maio, em Pelotas. Rui, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo espetáculo. Até a próxima. Muitíssimo, obrigado pela acolhida, sempre muito generosa. Certo. Mostração Cultura vai para um rápido intervalo. E na volta, tem o músico e compositor Chandeli, falando sobre o seu disco de estreia. Nós já voltamos. Os Opala são relíquias de um colecionador de sonhos, sonhos, sonhos. Os Opala são relíquias de um colecionador de sonhos, sonhos, sonhos. Tem vidro fumé, tem força na estrada, a direção é o tesouro. Os faróis viram ouro nas noites nubladas. Pra viajar é sutil, rodando no mundo quadrado, você já sentiu. Essa nave é motor turbinado, você já ouviu. Essa banda toca do seu lado, rumo ao rali do amor. Em busca de mais sonhos, rumo ao rali do amor. Em busca de mais, rumo ao rali do amor. Em busca de mais, 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 mais. Rumo ao rali do amor, os Opala são. Gaúcho de Porto Alegre, músico e compositor Chandeli, ganhou um mundo e atualmente está radicado em Barcelona, trabalhando com um groove brasileiro e gaúcho. E está pelo estado divulgando seu disco, Deixa Solto. E está aqui com a gente para falar um pouco sobre esse disco. Satisfação em tê-lo aqui, então a cria está aqui em minhas mãos, né cara? É verdade. A satisfação é minha imensa de vir nesse lugar maravilhoso. Eu tenho muitos amigos aqui, sou realmente fã. Sou fã dessa emissora, sou fã da rádio, sou fã da TV. E é um prazer realmente vir aqui falar sobre esse disco, que levou basicamente oito anos, né? Até estar aí fisicamente. A gente começou a gravar esse disco em 2010, nós começamos. E no início de 2018, ele está aí fisicamente, né? E é interessante falar que ele só está fisicamente, não faz parte ainda das redes digitais. Não é porque eu decidi fazer o processo inverso que todo mundo faz, lança um disco e digitalmente o cara amanhã já fala assim, pô, meu disco está no mundo inteiro, não é? Põe no Spotify, nada contra essas pessoas. Mas primeiro tem que chegar no coração das pessoas. E é isso que eu estou fazendo com esse disco. Esse disco está sendo, para cada pessoa que eu vendo, tem uma dedicatória para as pessoas. Eu tenho a oportunidade de fazer uma dedicatória para cada pessoa que compra esse disco. Futuralmente, esse disco vai existir também digitalmente, porque tem os vídeos, já os videoclipes. Mas nesse momento, eu quis fazer assim, eu acho que é um presente que eu quero dar para essas pessoas que até hoje me incentivaram a seguir fazendo música, fazendo arte. Então, isso é um carinho que eu tenho com as pessoas, independente da mídia, do número, do alcance. Esse disco é dedicado à minha avó também, que está viva, com 102 anos, lúcida. Então, é algo mais, né? É algo mais. Isso é para tocar o nosso coração, é para a gente dividir os momentos. E aí faz parte a nossa cultura, a nossa cidade. Está envolvida aí, né? O nosso dialeto também. Pois é, tem muito da nossa cidade aqui. E como eu disse, um swing brasileiro, gaúcho, é realidade mesmo. Porque quando a gente fala desse groove, esse swing, esse swing, que é um ritmo musical que a gente tem muito aqui. O pessoal fala em samba rock, fala em samba de gafieira e tal. E a gente tem o swing aqui, que é a música do Luiz Wagner, do Bedeu. E essa galera com o qual você também teve contato direto e bebeu na fonte. E é a tua formação musical também, né, cara? É a minha formação musical. São amigos. Eu me inspirei nessas pessoas. São meus amigos, né? O Luiz Wagner é um amigo ainda, recente. O Bedeu foi um amigo. Aprendi muito com essas pessoas. Mas, inclusive, eu acho que cada lugar tem um tipo de classificação. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles classificaram a minha música como Latin Jazz. Latin Funk, né? Então, eu mandei as músicas para lá e tal. Então, quer dizer, cada lugar a gente sente que tem uma classificação. Eu acredito que a nossa música é uma música dançante, uma música envolvente. E eu acho que o rótulo aí vai depender de cada um, né? O que mais me interessa é realmente que as pessoas possam se identificar de alguma forma. Independente do nome, da tendência, digamos assim, né? Bom, para a gente aproveitar a tua presença por aqui, Xandéle, que já que tu está circulando pelo mundo afora aí com a tua música, vamos fazer mais um groove aí para o pessoal. E depois a gente encerra mostrando uma das músicas que está no CD já. E a gente fala também um pouco sobre esse clipe, sobre a nossa produção, que tu anda produzindo vídeos aí pelo mundo aí. Vamos fazer mais um groove aí, por favor, hein? Vamos fazer. A primeira música é Opalas, que é uma música que está na décima faixa do disco, que foi gravada também pelo grupo Opalas de São Paulo. Eu fiz essa música para eles e acabei gravando também. Essa música tem uma relação, ela fala sobre a pedra, não é? Uma pedra preciosa, a máquina e o homem. E a próxima música não faz parte do disco, chama-se O Conjunto da Obra, mas eu também toco nos concertos e é uma parceria com o meu amigo Tonho Croco. Então, eu vou tocar essa canção para a gente agora, ok? Eu vou tocar essa canção para a gente agora, ok? Você é fauna, flora, alfabeta, gama, alta moda, dentro, fora, sauna, banho, mesa, cama. Você é estádio cheio, luz, gestante, cirurgião, pão, recheio, prova, recreio, É gol de vôleio, show de decisão, água, vinho, sangue, fogo, alma, corpo, vida e sonho. Com você por perto, tudo dá mais certo, a minha sorte dobra, tristeza vai embora. Esperto arquiteto, fez você e o universo, conceito tem de sobra, perfeita no conjunto. Não, 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 não. Muito bem, trazendo a música do Parthenon pelo mundo. Exato, reduzimos ela, né? Para a gente chegar no nananana feliz aí, com força ainda, para ter fôlego, né? Cara, e a música do mundo tem entrado nas tuas composições cada vez mais fortes. Se tu falasse a questão de ter sido classificado como um latin jazz, mas essas paradas das músicas do mundo também tem pegado com bastante força a tua musicalidade, né? A tua musicalidade desse groove, dessa coisa do swing aqui gaúcho também cresceu bastante com a influência do funk, soul americano também, a coisa mais do jazz também, né? Eu escutei algumas coisas que eu vi bastante essa influência, né, cara? Sobretudo a influência africana, eu acho, né? Os amigos africanos que eu tenho, porque me interessa muito a parte rítmica, não é? E claro que o jazz não é algo da nossa cultura, mas interessa muito, é um tipo de liberdade, né? Por exemplo, lá fora eles sempre trabalham muito com a jam session, né? Tem muita jam session nos bares, que significa que os músicos se reúnem para fazer algo livre, não é? Então aí está envolvido, né? O conhecimento, a parte técnica, a parte mais free dos músicos. E eu acho muito interessante isso, por exemplo, o pessoal que está junto comigo, eu sempre gosto de ouvir o solo do saxofone, o solo do piano, bateria, guitarra. Eu dou sempre a oportunidade e espaço para isso. Eu acho que isso sim vai criando essa ideia de jazz. Não que a música seja completamente jazz, mas essa influência, não é? De liberdade, de poder se expressar. Sobretudo músicos que têm muita técnica, né? Que a gente encontra pelo caminho aí. Cara, o teu material está disponível, parte dele. O disco vai continuar sendo vendido fisicamente. Quem tiver a oportunidade de encontrar o chandelle, quando tiver show, corra para adquirir seu disco e também poder apreciar a música ao vivo, feita olho no olho também, que é a maneira, melhor maneira de apreciar a música, é essa, em dois shows. Falando olho no olho, eu vou tirar os óculos para mostrar os meus olhos também. Mas a galera também pode curtir alguma coisa também pela web, tem o site chandelle.com e lá estão alguns vídeos. Esses vídeos, um deles que a gente vai exibir um trecho aí no final, eu ando fazendo o novo, da música que dá, o nome é o disco, né, cara? O Deixa Solto. Então ando fazendo ele pelo mundo aí, cara. Estão andando fazendo uns vídeos para o Nova York e tal, para os Estados Unidos. Exato. Foram dois vídeos em Nova York, o primeiro foi Bolinha de Meia e o segundo foi o Deixa Solto, que foi em 2017 agora. Logo tem um em Portugal, que é a música obra, e logo tem dois na Espanha, né, dois em Barcelona e um que eu gravei aqui que chama Sul Samba, na oportunidade, na última vez que eu vim aqui gravei um vídeo também que chama Sul Samba. Então é possível, está disponível os vídeos e essas músicas fazem parte do disco. Então o material está lá, você tem investido nessa, na questão dos vídeos também, cara? Em um momento também, a rede tem funcionado bastante nessa ideia também de mostrar a cara também, né? Me interessa muito a questão da imagem, né? Eu inclusive andei me arriscando aí, fazendo um pequeno curso de curto-metragem. É um caminho, não é? É um caminho, o caminho é tentar um espaço cultural para que a gente possa se expressar, né, culturalmente em geral, falando de cinema, falando de dança, de música, não é? Eu acho que esse é o caminho. Eu vejo a música também muito de uma maneira cinematográfica, muito como imagem e cores, assim, eu vejo a música assim. Excelente, Chandeli. Queria agradecer a tua presença aí, cara. Tipo, satisfação, boa sorte aí pelo mundo aí, levando essa música que também leva um pouco da gente aqui para o resto do mundo. Bom, deixa solto, tá por aí, nas melhores casas e também o site chandeli.com. Procura o Alexandre Chandeli pelo Facebook também, que tu pode apreciar a música. E a gente fecha vendo um pouco do clipe de Deixa Solto, enquanto eu converso mais um pouco aqui com o Chandeli. Tchau, e a gente volta amanhã ao vivo aqui na TVR. Tchau, tchau. 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 Eu não nasci pra esse sacrifício De salário, horário, serviço, serviço, serviço Assalariado, puxa, saco do patrão Eu não Ganho pouco, metido pra louco e desço O cocô, a arte é um benefício 30% de juízo Ano, 70, coração Me diz quem tem a ver com isso Sabe o guru dessa nação Deixa solto Se a sandália Apertar Deixa solto Ninguém é de ninguém Quem é de ninguém Quem é de ninguém Deixa solto O corpo vai ficar Deixa solto A alma vai além Vitrine, rípe, suíço, os olhos Fio nos dedos Seu empenho é ilusório Falso segredo Batalha de vikings Rebelde, chefe, tribal Sua navalha é veleiro Seu sangue é sal Opiniões, listões Ideias alternativas Redundantemente Falta de alternativa Outros me importam Se tá solto, tá solto Se tá preso Imediatamente solte Macro, era, estrelas Cosmos, infinito Borboleta, efêndio, esfera Micro, mega, estrito Longas, asas, giz de cera Janelas abertas Liberdade na casa inteira Sempre faz o que vem E aí Me dá pra cá E aí E aí E aí